Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Fofoca TV News, antes de mais nada já quero pedir aí o seu like, pedir a sua inscrição, seu compartilhamento, ativa aí o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos né? E vamos falar aí de BBB, o participante Arthur do BBB precisou ser socorrido às pressas e levado para um hospital muito próximo ali do estúdio da TV Globo tá? Tudo porque ele machucou na prova de ontem tá? Tinha que descer ali um escorregador ali, meio que de ar assim, e cair numa piscininha de água, ele caiu com a mão ali, o braço meio ruim né? E acabou rompendo ali com algumas ligações ali da mão né? Isso foi o que ele mesmo falou. Aí ele foi no confessionário para os médicos socorrerem ele né? E acabou que ele precisou ser levado para o hospital. Ele até comenta como foi, que ele estava de máscara, de fone para não ouvir as coisas né? Não podia pegar celular, ninguém que estava perto dele podia ficar em celular e tal. Teve que armar todo um esquema né? Para conseguir levar aí o famoso para o hospital né? Já que ele precisou ali fazer um tratamento médico ali né? Cuidar dos médicos. Depois ele voltou ali com uma tala né? E acabou virando piada aí. Não sei porquê né? Achei desnecessário, mas o público fez piada porque ele é crossfiteiro né? Ele pratica crossfit e acabou perdendo aí para o Fiuk né? Que segundo o público se alimenta de cinzas de cigarro. O Fiuk teria acabado dando uma aula aí né? O público ainda falou ó, o fumante no BBB vem sendo crossfiteiro. Mas pessoal, acho que nada a ver. Com certeza o Arthur tem muito mais disposição que o Fiuk né? Mas foi um acidente. Foi um acidente que acontece aí, pode acontecer com todo mundo né? Bom, ainda não se tem mais informações né? De como vai ser essa recuperação do Arthur, se ele vai precisar sair outra vez da casa para ir no médico né? Mas os próprios participantes lá da casa acharam interessante né? Um participante, acho que, eu não sei se isso já aconteceu outras vezes, de um participante sair da casa para ir para um hospital sem deixar a casa né? Tipo, ele foi lá no hospital e depois voltou. Ele pôde ver o mundo lá fora, vamos assim dizer, e voltou para dentro da casa. É bem interessante isso, mas é um caso de saúde e não tem como a Globo segurar o cara né? Mas bom, deixa a tua opinião aqui embaixo tá? Deixa o teu like, compartilha esse vídeo nas redes sociais e eu vejo você que está aí do outro lado no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.